Mãe Dá tchau Boa noite, manda beijo Beijo E a língua? Cadê a língua? Que lingona Beijo Manda beijo Beijo Manda beijo Manda beijo Dá tchau então Boa noite Eu vou nanar agora E essa língua aí? Mamãe 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 Eita, que isso? Que isso? Que isso? Ana beijo Assim, ó Faz bico Bico? Mãe Não Tá bom, tá bom, tá bom